Descobri, nesse período todo, não só de pandemia, mas principalmente de pandemia, que as pessoas estavam e estão muito doentes, as pessoas estão muito ansiosas, dormindo muito mal. E aí eu falava assim, ó, sabe o que você faz? Se você não consegue ter um pedacinho, um quintal, um canteiro, planta isso num vaso. Você tem aí na sua casa, no seu apartamento, um cantinho que pega sol, isso aqui precisa de sol, toda planta precisa de sol, né? Aliás, toda não, tem, por exemplo, as ameacuca, não precisa. Essa, se botar no sol, ela morre, mas a maioria precisa de sol. Então, vamos lá. Pega um pouquinho de sol, você pode ter um tomate, você tem um tomilho, você tem um alecrim, um anjericão, você dá tempero à sua vida. E que prazer é esse absurdo de você ir colher pra colocar na sua comida. E a comida tem outro sabor. Eu falava ontem sobre essa coisa de na comida, o Miyakoto, que é um moçambicano maravilhoso, poeta, escritor, ele fala sobre o alimento, né? Que no alimento verte amor ou ódio, né? Veneno ou amor. E é isso. Você faz uma comida com amor, o sabor é outro do que você faz uma comida de qualquer jeito, joga lá na mesa. E plantar é isso também. Porque através do movimento das plantas, eu consigo dar um outro sentido à minha vida. E é muito interessante quando a pessoa te liga, te escreve pelas redes sociais e diz assim, eu quero te agradecer porque eu hoje não tomo mais remédio pra dormir. A minha ansiedade acabou. Sabe por quê, ô Gabon Giovanni? Porque eu comecei a mexer na terra. Do jeito que você falou, mete a mão na terra. Coloca o pé na terra. Não com o calçado, de tênis, chinelo. Pé na terra, na grama. Descarrega essa energia. E isso faz muito bem pra saúde. Porque a gente tá vivendo um tempo em que as pessoas tomam remédio pra dormir, pra acordar e pra viver. E não dá pra continuar desse jeito. A gente tá se matando. Vai entrar em colapso, né? Entra em colapso. Então é possível sim. Não tem, ah, eu não tenho um quintal imenso como você tem. Calma, gente. Tem floriculturas, tem gardens. Comece a mexer com isso. Nós tivemos um aumento de pessoas interessadas em plantas. Um aumento assim de 300, 400%. O interesse das pessoas durante a pandemia. Qual é muito? Plantas foi 400%. Graças a Deus, né?